É, meus amigos, eu prometi, eu vou cumprir, tá? Vou raparar meu cabelinho maravilhoso e lindo no coração, certo? Então, é... consegui chegar lá em 6 mil comentários, né? É bem mais que isso, mas enfim, vamos lá! É, gente, fodeu, fodeu. Quem mandou postar as coisas no Facebook, né? Né? Quem mandou postar as coisas no Facebook? Fodeu. Vou começar esse troço aí, vai. Que banda que você falou? Mr. Miss Rock Glass. Me deu na carneta, Cotainha. É daqui da região? É. Esse cara faz sucesso. Terminou já? Terminou o quê? Aí, pessoal, terminou já, ó. Santos, Gatos, Escaldeiros, Batman. Dessa vez nós pegamos o Coringa e a Pama, cabeleira dele. É só o cabelo, tá? A barba, não. Por que não? Por que não? Ué, aposta que aposta, você tem que arrancar a tuba, ó. Não, aposta que aposta, é só o cabelo. Tá louco? Não queria nem rapar esse cabelo. Vamos fazer o seguinte, a gente rapar só no meio, deixa a lateral, fica igual ao estilo dozo. Fica bonito. Não. Por que não? Eu sou professor, cara. Por isso mesmo. Você quer me ferrar, velho? Você é professor de artes, é o carasso. É justo, é justo. Vai rapar? Vai rapar no zero. Se tiver algumas coisinhas na cabeça, cara, é piolho. Então vai ser rapar no zero, não é? Zero. Aí deixa assim. Nossa, cara, que pirro. Parece que você tem um umbigo na cabeça aqui, velho. Ah, é feia a minha cabeça, filho. O que você acha que eu tô de cabelo? Peraí, eu não entendi. A minha cabeça é feia. Aí, versão. Olha aqui. Eu vou deixar desse jeito, assim, ó. É, a nossa vai dar mais do que quem eu paga. Pra que eu fazer isso? Vocês perdem cada coisa, cara. Mas vem cá, que raposta que você perdeu aqui? Ah, eu coloquei lá no Facebook. Se eu chegasse numa postagem a seis mil comentários, rasparam a minha cabeça. Pô, mas só seis mil comentários? Você fez isso? É, só seis mil. Me ferrei? Eu acho que eu também não... Só a regulação, só a regulação. É isso aqui? Ficou bonito. Vamos deixar assim? Vamos deixar assim. Vamos deixar assim, isso. Vamos nessa moda. Não, aqui eu não sou Ronaldinho, não, filho. Eu não fiquei muito feio, não. Não, feio você já é. Fiquei horrível. É isso que eu temia. Por quê? Pedala Robinho. Aqui? É. Nossa, pedala Robinho agora que vai ser chato. O cara tá passando escova de engraxar sapato na minha cabeça. Tô parecendo o Kratos, depois da aposentadoria. Tô parecendo o Bruce Willis, cara. Ah, tá igualzinho. Parece a cópia. Olha o Bruce Willis, cara. Ah, tá parecendo o Bruce Willis. Ah, é? Lindo. Ah, fez cosquinha. Hum, é camelado. Tudo é cabelo do barbado. Cabeça feia, hein, Ederson. O cara vai derrubar meu celular e o cara vai derrubar tudo. Fica velho. Não tinha nem. Não tinha nem. O cara do cara vai derrubar o cara inteiro. Ah, é. Parece ser do Professor Xavier. Aham. É dele que eu tenho que correr aqui. Eu vou deixar você na cadeira de roda. Não, não seria boa. Não, não seria boa, não. Quem mais que é careca? Ah, o Dwayne Johnson, cara. Igualzinho a Dwayne Johnson, mano. É que, ó. Abre até a carteira. É igualzinho a carteira. Não, mas é no músculo mesmo, essas coisas. Eu sabia que barriga era músculo. Uai, o Thor. E o Thor. O que que é isso que tá passando? Gostoso. Podia filmar essa parte, parece que tem um umbigo aqui. Bem no cocô-loco. É, a barriga não tem umbigo, tem umbigo na cabeça. Au! Deixa eu só dar um acabamentinho na barba? Não, a barba não. Deixa a barba quente. É Derson. É Delson. É Delson. É Derson. É só pra dar um acabamento na entrada da barba, tá vendo? Tratamento VIP aqui. Que é tratamento VIP. Dá pra ver o cocô-loco? Dá. Olha o meu umbigo aqui, ó. Ah, eu tenho um redemoinho aí, cara. Aqui é um umbigo. Umbigo, que pode olhar na sua barriga, você não tem umbigo. Foi isso aí aqui. Nossa, que cabelo lindo que eu tenho. Que cabelo. Que cabelo lindo, né? Que cabeça linda hoje em dia. Mais ou menos, mais ou menos. O cara não sabe o que tá mais perdido que você é que tiroteio. Pronto, é Derson. É, eu ia falar pra você fazer outra coisa, mas deixa quieto. Terminamos. Está aí o resultado, tá? Que vocês estão te pedir aí, ó. Bonitinho. Olha só que homem lindo, maravilhoso. No caso, eu tô falando do Peterson, não de mim, tá? No caso é o Peterson, homem lindo, maravilhoso. Não sou eu, tá? Se você quiser cortar barba, cabelo, bigode, fazer qualquer coisa, menos programa, porque ele é casado, tá? Vem aqui, fazer aqui, olha que coisa. Gente, você curte Star Wars, você curte essas coisas, você curte tudo que é negócio de Star Wars aqui, ó. O cara tem bastante coisa, referências aqui. Tem um Darth Vader, tô indo numa parte bem obscura aqui, o lado negro da força aqui, Tem um Darth Vader muito louco aqui, ó. Tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui, bonitinho, certinho, pra vocês acompanharem aí. E o desafio, tá? Recebi o desafio. Desafio dado é desafio cumprido. Certo? E é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Peterson, quer falar alguma coisa? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.